Bobo Canal Depois de vários sucessos, como o invólucro responde, o invólucro pergunta Bem-vindo ao primeiro ASMR, 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 ASMR do invólucro no Bobo Canal Mas o que é um ASMR? Ok Google, ok Google, ok Google, o que é um ASMR? ASMR, ok Google, o que é um ASMR? Aqui está a definição de human, m, que, o amor Ok Google, ASMR, o que é? Que fofo ASMR, o que é? De acordo com tua saúde, ASMR é a sigla para a expressão inglesa Autonomous Sensory Meridian Response Ou em português, Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano E representa uma agradável sensação de formigamento que se sente na região da cabeça, pescoço e ombros Quando se ouve alguém sussurrando ou fazendo movimentos repetitivos Obrigado Imagina Não há de que Você é tão educado Você também é Ok Ok Bem Eu não sei, mas todo mundo falava na internet Eu só falava de ASMR, ASMR Então eu resolvi fazer Para iniciar o ASMR Eu vou precisar De um microfone É Esse aqui está baixo É Então Eu vou precisar de um microfone Porque a partir de agora Eu vou falar bem baixo Eu vou fazer vários sons Para relaxar Se acalmar Eu vou precisar de todo o silêncio Porque você Só vai escutar O barulho Do meu cabelo Olha o barulho O barulho do meu cabelo Penteado O olho Penteado Agora Agora Você só vai escutar O barulho do pote Abrindo e fechando Relaça Relaxa 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 Vamos lá. Agora, sem fazer barulho, vocês vão escutar minha voz e relaxar, e relaxar, até ter sono, até relaxar mais um pouquinho, e fechando o local, sem fazer barulho nenhum, desculpa, desculpa, desculpa. Silêncio, respiração, escuta a minha voz, escuta um zumbi da mosca, desculpa, desculpa, se tiver ouvindo algum barulho, abestai. Agora, você vai dormir ao som do chucário, chucário, espire. Que bonitinha, tá rogando, a mosca aqui. Aí, agora, vou voltar a pé. Um, dois, três, cinco, cinquenta. Aproveitando que ele dormiu, se quiser fazer um Roda Pix, é só apontar para esse QR Code, ou enviar para a chave Pix. contato.rodadepalhaco.com Obrigado. Agora acabou, né? Acabou. Agora, agora, acabou. Acabou. O que vai ter semana que vem? Ah, é? Eu não tava sabendo. Sério? Olha, coisa boa. Ih, peraí que eu desliguei aqui não, peraí, peraí. Tchau. 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 Tchau.